oi pessoal tudo bem com você meu nome é Dudu e hoje a gente tá fazendo uma mágica diferente com meu pai dá um like se inscreva no canal e dá o sininho bom então vamos lá Dudu aqui eu tenho três caixas três caixinhas quer trocar de posição as caixinhas então troque na posição que você quiser satisfeito muito bem temos aqui também três tampinhas Dudu eu quero que você coloque as três tampinhas na caixinha que você quiser satisfeito não quer mudar muito bem então o papai vai ficar de costas e vou passar as instruções para você beleza então vamos lá escolha uma das três caixinhas e que você coloque a bolinha deixe bem fechadinho e pronto pronto muito bem é as que estão vazias troque de lugar pronto agora eu quero que você vire as para baixo todas as três todas as três caixinhas já virou pronto muito bem agora é comigo vamos lá você colocou a bolinha onde você quis trocou a posição inverteu agora eu quero que você mude as caixinhas de lugar quer mudar muda sem derrubar e derrubar com cuidado não quer mudar mais muito bem vire ponta-cabeça sem derrubar a bolinha muito bem as três estão aqui então vamos lá eu acho que a bolinha está aqui pegue a bolinha e mostre para a câmera Dudu tá vendo gostaram pessoal totalmente aleatório as caixinhas e as tampas tá vendo é gente isso foi feito com meu pai se vocês quiserem as tampinhas podem ir na caixa na tampinha que quiser e o mágico descobre qual a caixinha que está poderia ser amarela com verde verde com amarela poderia ser amarela poderia estar na mesma coincidência isso é o espectador que decide mas o mágico acha onde está a bolinha não é Dudu? acho que sim é 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 um e um De lugar? De lugar, da maneira que você quiser. Bom, você mudou a posição que você quis. Não quer mudar mais? Eu não sei qual que é. Tem que desvirar. Agora eu tenho que achar onde está a bolinha para você, não é? Eu acho que a bolinha está nessa caixinha. Nessa caixinha. Vamos ver? Que bosta. Eu vou na verde, Milton. Você não vai me ajudar? Eu vou na verde. Eu fiz desse jeito. Eu fiz desse jeito. O que você fez? Você foi ver? Eu fiz! Mas não é para fazer, Silvio. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. Minha, eu fiz! Minha, eu fiz! A câmera não pode crescer.